trazendo convidados, trazendo informações do mercado financeiro. 11 horas e 26 minutos, a gente vai chamar a nossa segunda convidada de agora, Marília Fontes, analista de renda fixa, sócia da Nord Research, aqui conosco. Marília, muito bom dia, sempre um prazer falar contigo, seja bem-vinda aqui à BMC News. Bom dia, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Marília, a gente viu ontem definição de taxa de juros aqui no Brasil, o Copom manteve, taxa 13,75, o comunicado acabou não trazendo algumas expectativas ou correspondendo com algumas expectativas que o mercado esperava. E aí a gente viu até um movimento interessante, pesquisando e conversando com algumas pessoas, algumas pessoas disseram que fechou completamente a porta para a queda em agosto, algumas pessoas falaram que não fechou completamente a porta para a queda em agosto, mas que só deixou ali um suspense no ar. Eu queria saber a sua interpretação sobre esse comunicado, se fechou, se não fechou essa porta, e como que você viu também essa postura do Banco Central como uma unanimidade nessa manutenção. Eu imaginava que haveria pelo menos uma discussão ali, se cairia, se não cairia, mas veio unânime. Queria saber a sua impressão, suas percepções a respeito dessa decisão do Banco Central. Perfeito. É, não, acho que a manutenção unânime era amplamente esperada, né? O mercado já estava precificando por aí, tinha pouca gente, né? Achando que já poderia cair nessa, principalmente o governo, né? O governo estava bem enfático de que já deveria ter caído, né? Mas acho que essa decisão, ela teve algumas características importantes. Acho que ainda está difícil de fechar o diagnóstico se ele abriu a porta ou não, mas ao meu ver, ele começou a colocar as condições sim para cair o juro. Naquele parágrafo, que é o parágrafo mais importante, né? Que ele fala, ele reafirma que a estratégia de manutenção de Selic por tempo prolongado foi adequada, é importante dizer que ela veio no lugar de um parágrafo que existia anteriormente, que ele se perguntava se essa estratégia de manutenção era adequada ou não. E é importante esse contexto porque naquele momento ele se perguntava porque ele achava que tinha algum risco dele ter que continuar subindo, né? Então, esse parágrafo, apesar de, aos olhos de hoje, parecer muito rock, ele é um parágrafo, na verdade, que diminui o tom do comunicado anterior. No comunicado anterior, ele não tinha certeza se ele ia ter que voltar a subir ou não, e nesse comunicado ele reconhece que essa estratégia de manutenção em 13,75 foi adequada. Ao mesmo tempo, ele reforça palavras como calma, parcimônia, paciência, cautela, né? Diversas vezes aí nesse mesmo parágrafo. Então, isso não me parece um comunicado de quem quer cair 50 na próxima, né? Isso me parece um comunicado de quem está em dúvida se vai manter essa link estável ou se vai cair 25 no máximo, tá? Então, eu acho que essa linguagem tirou do rol de probabilidades a alta e tirou completamente do rol de probabilidades começar o ciclo na próxima com 50. Então, a dúvida é, é 0 ou 25? E, um pouco abaixo, ele explica o que faria ele cair, né? O que alterações dos dados que fariam ele cair. Se você for ver, foi a mesma coisa que o Ilan fez antes de cair os juros. Ele colocou as condições, as condições foram cumpridas e aí, na reunião seguinte, ele fez uma queda de 0,25. Marília, você acredita que o Banco Central frustrou as expectativas do mercado? E, assim, o Banco Central sempre fala de ancoragem de expectativas de inflação, né? Mas o mercado estava com uma ancoragem de expectativa de corte e ela foi desancorada. Você percebe que o mercado ficou meio sem saber agora para onde vai? Principalmente com esse tom, né? Um pouco mais rock do comunicado. E aí, esperando, né? Para ver a ata na semana que vem, quais vão ser os pormenores ali, os detalhes que vão estar incorporados numa descrição um pouco mais detalhada sobre essa decisão? Eu acho que ele fez correto, assim. Se você pensar bem, os dados de inflação estão completamente desancorados, né? Longe da meta. A meta de inflação é 3% para os próximos anos e a inflação no foco para os anos seguintes está 4%. Quer dizer, como é que você vai começar um ciclo de juros com inflação desancorada? Todas as vezes que isso aconteceu, o Banco Central perdeu as rédeas aí da inflação. Então, é muito sério você começar um ciclo de queda com inflação desancorada. Só que na semana que vem a gente tem um evento muito importante, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode alterar ou não a meta de inflação. Caso eles reafirmem a meta de inflação em 3%, eu acho que seria uma notícia extremamente positiva e capaz de reancorar as metas de inflação dos prazos mais longos, as expectativas de inflação dos prazos mais longos do foco. E aí, caso isso acontecesse, eu acho que aumentaria muito a probabilidade dele começar o ciclo de queda na próxima reunião com 25%. Porque daí, aquelas condições que ele enumerou, como expectativas ancoradas em torno da meta, que foi uma das condições que ele colocou, estariam muito bem preservadas. Então, eu acho que, sem ele saber o que vai acontecer na reunião da semana que vem, fica realmente muito difícil ele abrir um espaço escancarado para um corte de juros, porque uma alteração de meta poderia gerar uma nova rodada de desancoragem das expectativas e aí ele não vai poder cair de jeito nenhum. Marília, Paula Moraes aqui contigo, obrigada sempre pela sua presença. Muitas dúvidas aqui, acho que incertezas dos nossos telespectadores, principalmente em relação à posição agora diante deste comunicado, se realmente ainda permanece aí para quem está posicionado em renda fixa, é claro. Queria entender a sua visão ali, se ainda é momento diante dessas incertezas, se vai ou não ser em agosto, se vai ser em setembro, como muita gente. Tem gente falando até, algumas casas já colocando essa expectativa de redução da Selic somente para o final deste semestre ou início do ano que vem. É o momento de ainda ficar aí no pós-fixado ou não. Então, qual que é a tua visão ou sua posição em relação a quem está posicionado na renda fixa? Então, eu acho que desde março a gente vem mudando um pouco o nosso posicionamento para ficar aplicado nos juros longos brasileiros, através de títulos IPCA+. A apresentação do arcabouço fiscal foi para mim uma virada de chave, eu achei que foi um bom arcabouço, claro que não foi tão bom quanto o teto de gastos, mas foi bom o suficiente para evitar um cenário catástrofe e o mercado precificava um cenário catástrofe. Então, só de você tirar isso do jogo, você já teria uma redução dos prêmios de risco. Eu ainda acho que vale a pena ficar em juros longos no Brasil, eu acho que essa atuação do BC mais dura só reforça que você pode sim ter uma redução do prêmio de risco. E se isso vier junto com um reforço da meta pelo Conselho Monetário Nacional, aí eu acho que esse juros longos pode andar ainda mais para baixo, seria uma notícia muito positiva para o mercado. Você falou em relação aí do arcabouço, queria entender até um pouquinho da sua visão em relação a essas alterações. É claro, a gente sabe que agora esse texto vai ter que voltar para a Câmara, não quer dizer necessariamente que vai sair dessa forma lá da Câmara ou não, mas essas retiradas que foram colocadas ali pelo Senado, retirada do Fundeb, do fundo também do Distrito Federal, ciência e tecnologia, na leitura de muitos especialistas, trouxe ali uma sinalização de um afrouxamento, vamos dizer assim, a regra ficou um pouquinho mais solta em relação a retirando esses gastos, o que na projeção, inclusive, de muitos economistas, isso pode trazer, inclusive, num impacto da dívida PIB ali até 2030, aumentando um pouco mais, deixando um pouco mais ali frouxo, principalmente essa preocupação na trajetória da dívida como um todo. Eu queria entender na sua leitura, do momento em que estamos hoje, a gente não sabe se vai ter alteração, se vai ser acatado ou não isso antes de ir para a sanção presidencial, mas como que você enxerga essas mudanças, elas podem, de fato, deixar esse arcabouço mais frouxo, menos crível, do formato que eles tinham sido desenhados anteriormente quando saiu da Câmara? Com certeza, com certeza, você está deixando mais frouxo na margem. Agora, é um pouco do que eu falei anteriormente, se você comparar a vida com o arcabouço com a vida sem teto de gastos, que é o que a gente tinha antes do governo Temer, durante o governo do Lula e da Dilma, você tinha um crescimento médio de gastos acima da inflação de 6%. Quer dizer, e foi isso que o mercado prescicou assim que o novo governo assumiu e começou a falar as coisas que começou a falar. Então, o mercado foi para um cenário de crescimento dos gastos anuais acima da inflação de 6%. Então, você garantir que não vai ser 6%, vai ser no máximo 2,5%, com algumas regrinhas aqui, com um mínimo de enforcement e tal, é uma notícia positiva. Eu acho que, muito provavelmente, ninguém aqui esperava que o texto que fosse sair seria melhor do que o teto de gastos. Seria inocente achar isso, ainda mais com o governo trabalhando, na verdade, para ter uma certa margem de manobra e para aumentar os gastos, para conseguir fazer algum gasto. Mas eu acho mais importante que ele indica uma trajetória. Quando que você, o que os economistas falam é você vai demorar muito mais para ter uma situação de superávit primário e para chegar no nível de superávit primário que estabilize a dívida PIB. É verdade. Você vai demorar muito mais, aliás, muito mais do que as projeções do próprio governo e do que as metas que ele estabeleceu. É muito verdade. Mas, pelo menos, você está indo na direção de redução de gastos, que, comparado com os preços que estavam sendo precificados no mercado anteriormente, é uma boa notícia. Maravilha. O Jandre Cabral tem pergunta. Fala, Marília. Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. De paz. Uma coisa curiosa. Mesma curva subindo, a projeção para final do ano ainda fica entre 11,5 e 12. Mesmo com a curva de juros subindo, a projeção final não mudou. Se você continuar a fazer as contas. É louco isso. Porque aí o pessoal está calibrando mais setembro, novembro e dezembro. É, parece que eles postergaram um pouquinho o início, mas aceleraram um pouco mais depois, né? É. Porque antes estava 25,5, meio e meio. Se eu considerar zero em agosto, como um dos cenários, fica meio, sete, cinco e um. Se eu considerar zero, 25 em agosto, fica zero, 25, meio e 25. Então, ambos chegam a 11,5. Então, indo pela direita ou pela esquerda, chega no mesmo ponto. É, eles deram uma acelerada depois. O mercado está convicto. É, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Até a próxima reunião, deixa eu achar meu resumo aqui. Até a próxima reunião, nós vamos ter, nós vamos ter uma ata, dois IPCA 15, um IPCA, uma reunião do Conselho, seis focos, arcabouço com deputados e Brasília. Brasília sempre tem em qualquer amostra que você faça. É, a Brasília é uma caixinha que nem fralda de criança, né? Pode vir qualquer coisa dali, literalmente. Eu estou querendo acreditar em queda em agosto. Eu gostaria, para mim, esses juros não tiverem chegado nem a 3,75. Eu teria parado antes, mas já que chegou, deixa, não vai baixar na canetada. Eu ainda quero acreditar em queda em agosto. Eu não estou ainda convicto com o discurso de ontem, que eu acho que, apesar de ele ter mudado o parágrafo do juros que fez efeito, ele ainda continuou com esse parágrafo lá. Então, eu acho que o parágrafo me convenceu que agosto ele não faz nada, que vai arrumar a confusão cada vez pior com isso. Resumindo essa história inteira, você acha que se o IPCA e o IPCA 15 e o Conselho Monetário vier com notícia boa, ainda teria chance de meio em agosto? Não, meio eu acho que está fora do jogo, tá? Eu acho que está fora do jogo, a não ser que, no meio do caminho, ele dê outras declarações para mudar o que ele está falando agora na ata e no comunicado e, posteriormente, na ata. Com essa linguagem de calma, de parcimônia, de... Enfim, ele usou umas quatro expressões querendo dizer a mesma coisa, né? Com esse tipo de linguagem, o que ele está tentando fazer é segurar o mercado. Porque o mercado é assim, ele sempre precifica a aceleração. Então, se você fala que a próxima é 50, ele precifica a 50 e na próxima 75, né? Então, ele vai pedindo mais, ele vai pedindo para você antecipar o ciclo se você demonstra convicção. Então, o que a autoridade monetária frequentemente faz é dar alguma flexibilizada, mas prende o discurso. Então, parcimônia, calma, cautela, né? São linguagens que ele usa para dar essa noção de passo. Então, eu acho que com essa linguagem, o 50 está fora do jogo, tá? Ou é 25 ou não é nada. Eu acho que essa é a discussão com esse tipo de linguagem. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, na próxima, o Galípolo está dentro, né? Enquanto ele vai tumultuar daquele voto solitário, querendo cair 1 ou 0,75, né? Ah, mas eu acho que um bom indicador para isso é o Conselho Monetário Nacional, né? Porque se todo mundo estiver alinhado em torno de uma meta de 3... Vai, continua, falou. Todo mundo estiver alinhado para não te cortar. É, se todo mundo estiver alinhado em torno de uma meta de 3, eu acho que é uma sinalização muito boa de responsabilidade, tanto fiscal quanto monetária, da própria condição desse novo governo. Então, eu acho que seria uma excelente notícia para o mercado. E eu acho que está alinhado porque, não sei se você viu, segunda-feira teve o almoço fora da agenda. Eles publicaram 4 horas da tarde, entre Haddad e Roberto Campos. Na véspera de uma reunião de cupom, pelo amor de Deus, vai estar com saudade assim na casa do caixa-prego, né? Eu também achei isso um indicador, né? Eles estão alinhados, afinal, estão almoçando juntos, estão amiguinhos, também tem essa impressão. E aí tem jornalista hoje dizendo que Haddad ficou com raiva. Acho que Haddad falou para ele, ô maluco, eu não vou mexer nada no conselho. Me ajuda, Robertinho. Não, até Augusta a gente espera. Não, eu acho que a questão é que, assim, se eu fosse chutar o que foi discutido nessa reunião, seria, olha, a gente vai usar uma linguagem dura, né? Nesse comunicado, abrir a porta de uma forma muito leve e, posteriormente, vamos ver o que a gente vai fazer com as metas. Em a meta se mantendo estável, né? Eu vou poder, depois, iniciar o ciclo de queda. Então, vamos se alinhar aqui. É que, teoricamente, o Conselho não pode falar o que ele vai fazer, né? Não pode falar para o governo, mas... Pô, e parando para pensar entre nós, 11,5% ainda é taxa demais, mano. É. Ainda é muita taxa, muita. É. Que, provavelmente, a inflação fechando em 5%. Ainda é muita, muita taxa. Mas a gente também tem uma situação desafiadora em termos de núcleo de inflação. Ainda estão altos. Inflação 12 meses vai demorar mais para cair. Então, assim, não é que a gente está numa situação totalmente confortável em termos de inflação com projeção de inflação abaixo da meta, né? Não é isso. A nossa projeção, tanto a do Focus quanto a projeção do próprio Banco Central, tem inflação para 2024 acima da meta. Então, e as expectativas de longo prazo estão desancoradas. Então, assim, tem um motivo para o juro estar alto. Não, mas acima da meta, mas dentro da banda, né? É, mas ele tem que perseguir o centro da meta. É, porque está 3,9,5 que foi divulgado essa semana e é 3,4,5, né? Quer dizer, 1,5 com 4,5, está 3,9,5. É, mas o Banco Central, ele sempre tem que perseguir o centro da meta. As bandas, elas servem para absorver choques, né? Choques exógenos. Então, ele não pode perseguir nada que não seja estritamente o centro da meta. Uma coisa que me assustou é que no dia que ele encontrou com a Luísa, ele falou muito de reforma tributária naquele evento. E uma das coisas que ficou na minha cabeça é a gente quer analisar a reforma tributária para entender o quanto ela é inflacionária ou não. Não falou nada nesse comunicado. Uma linha. É, eu acho que a reforma tributária é uma das questões mais polêmicas há décadas, né? Diversos governos tentaram placar uma reforma tributária. Os tributos no Brasil é uma grande confusão e não tem como você melhorar de um lado sem piorar do outro. Por isso que ela não sai. Dizem que o Congresso agora está super inclinado a aceitar e aprovar uma reforma tributária, ao mesmo tempo que eles falam que o Congresso não aceita aumento de carga tributária, o que eu também acho difícil de acontecer, né? Mas eu acho que é isso que a gente teria que ver, porque se houver aumento de carga tributária, aí você tem uma redução do risco fiscal, né? Que também seria uma coisa importante aí para o Banco Central considerar. Inclusive, neste momento, eles estão reunidos, né? Tanto Nira, com vários governadores reunidos para discutir justamente, acho que, os pontos mais difíceis ali dessa discussão em relação à reforma tributária antes de, de fato, apresentar o trabalho aí desse grupo de trabalho que está realizando lá na Câmara. Marília, quero agradecer. sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigada pelo bate-papo e volto sim.